Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Inácio Redman e hoje eu venho aqui mostrar para vocês como resolver este problema do Chrome quando você simplesmente tenta abrir ele e ele desloga de todos os sites que estava logado. Ele também não sincroniza as senhas e e-mails salvos, mesmo com a sincronização ativada. Então, mesmo que você verifique os cookies, logins automáticos, sincronização, mesmo tudo estando ativado, esse problema ainda persiste. Então, fique ligado e não se vá. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, curta, compartilha e ajude esse canal. E agora a gente vai para o tutorial. Então, aqui no Chrome você vai clicar aqui nesses três pontinhos que tem aqui do lado direito da tela, na parte de cima, você clica ali no menu e vai abrir esta aba, você clica em configurações. E aí, quando abrir aqui a aba de configurações, você vai clicar ali em cima onde está escrito privacidade e segurança. E aqui nesse menu do meio que aparecer, você coloca para baixo e clica em configurações do site. E nesse outro menu aqui, mais para baixo, aonde está escrito conteúdo, abaixo está escrito cookies e dados do site. Aí você clica aqui e aqui onde está escrito limpar cookies e dados de sites quando você fechar todas as janelas. Quando essa opção for ativada, sua conta será desconectada do Chrome. Então, essa opção aqui provavelmente vai estar selecionada aí no seu Chrome. Por isso que acontece isso de quando você fechar, ele apaga todos os dados de site, senha, senha, login e quando você reinicia ele simplesmente vem tudo apagado. Então, quando essa opção está ligada, ele apaga tudo quando você fecha. Quando ela está desligada, aí sim ele vai salvar e quando você abrir novamente o seu Chrome vai estar aí com todo o login e senha salvo, ok? Então, se eu te ajudei, deixa seu like, curta e compartilha. E não esquece de deixar aí a cidade da onde você está falando, para eu saber da onde você fala. Um abraço e até mais!